Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banestes Card, lança o cartão Visa Infinity mais um cartão Infinity no Brasil, lançamento oficial Banestes Card é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje gente, a Visa e a Banestes Card lançaram o seu cartão de crédito Classic Gold Platinum Infinity esses cartões que vocês estão vendo na tela do vídeo na versão azul, gold, platino e o Infinity, na versão vertical com a tecnologia contactless por aproximação vamos então conhecer os benefícios desses cartões, como ficaram agora a partir desse momento que a Banestes Card fechou com a Visa então vamos dar uma olhadinha nos cartões como ficou Classic Gold Platinum Infinity e depois focar no Visa Infinity veja, a pontuação do cartão Classic ficou 1.2 por dólar gasto, 24 meses a validade dos pontos para o cartão Visa Gold a pontuação é 1.4 por dólar gasto e a validade de 24 meses já para a versão Platinum, a versão Platinum Visa é meu amigo, a pontuação é 2.2 pontos por cada 1 dólar gasto e a validade de 24 meses essa pontuação do Visa Platinum é superior a muitos cartões de alta renda os grandes bancos, bancos digitais, geralmente não tem a pontuação de 2.2 pontos por cada dólar gasto ainda mais em um cartão Platinum na versão Platinum se torna o maior cartão com pontuação sem colocar aí exigências de compras em determinados produtos para ganhar a pontuação, ele se torna o maior cartão Platinum com 2.2 pontos por dólar gasto já na versão Visa Infinity a pontuação é 2.7 pontos a cada 1 dólar gasto dando a ele também uma das maiores pontuações na versão Visa Infinity não é a maior, porque nós temos hoje cartões Infinity que pontua 5, 4 pontos por dólar gasto aqui no caso é 2.7 por cada 1 dólar gasto Banescard é um banco voltado do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo onde o banco concentra a sua maior força com clientes do Banescard veja como ficou então o novo vencimento dos cartões Visa com Banescard veja, antigamente era 2, 3 e 4 agora é 5 6, 7, 8 e 9 agora é 10 11, 12, 13, 14 agora é 15 16, 17, 18, 19 agora é 20 21, 22, 23, 24 agora é 25 26, 27, 28 agora é 1 a anuidade do cartão é 900 reais em 12 parcelas de 75 reais para se cadastrar o programa Banescard você precisa entrar em contato com a central de vendimento e mudar aí no caso o seu programa anterior para essa versão nova e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também e você pode transferir os pontos no seu cartão para lá, tampeste, tudo azul e esmaios pelo programa de pontos do Banescard Salavip Lounge Key aqui no site procuramos em todas as informações até o momento da gravação não tivemos resposta referente ao Lounge Key se tem acesso grátis ou não por enquanto, pelo que nós vimos na matéria os acessos são pagos Concierge Visa Luxury Hotel Collection veículo de locadora perda ou roubo de bagagem serviço ou assistência em viagem emergência médica internacional digital doctor atraso de bagagem atraso de embarque perda de conexão aérea proteção de compra proteção de preço saque emergencial cartão emergencial cancelamento de viagem garantia estendida original estes são alguns dos benefícios que o Visa Infinite do Banescard tem para você também não vimos informações sobre o Visa Airport Company com acesso grátis mas você pode cadastrar o cartão junto ao Visa Airport Company e quando a sala VIP da Visa inaugurar aqui em São Paulo você terá acesso grátis também na primeira sala VIP do mundo da Visa aqui no Brasil para solicitar o cartão Banescard você precisa ser cliente Banescard baixar o aplicativo e abrir uma conta no Banescard a renda mínima desse cartão é 10 mil reais para solicitar o cartão certo? temos aí os melhores momentos do lançamento do Visa Infinite de Banescard aí no Espírito Santo lançado aí da bandeira Visa Banescard dá uma olhadinha aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Júnior Santos um grande abraço Diego Clécio um grande abraço Raquel Santos um grande abraço Marcelo Gustavo um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço para você um grande abraço e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.